O Centro de Vitória começa a ganhar o interesse de empresários. Isso porque a Prefeitura decidiu dar incentivos para quem instalar empresa no centro. Até agora, já são 150 novos negócios no bairro. Este prédio vazio no Centro de Vitória acaba de ter dois andares alugados, o equivalente a mil metros quadrados. Assim como esse, outros imóveis estão voltando a receber a atenção de comerciantes aqui no Centro de Vitória. Desde meados de outubro até agora, mais de 150 novas empresas foram instaladas aqui no centro. É que a Prefeitura criou incentivos fiscais com a promessa de atrair pessoas e revitalizar prédios antigos por aqui. Uma lei que passa a valer no próximo ano prevê a redução do Imposto sobre Serviços, o ISS, o que, segundo o município, deve beneficiar diretamente diversas empresas. Para as atividades que estão destacadas na legislação, que começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2023, essa redução de alíquota é de 5% para 2%. Ou seja, uma empresa que pagava R$ 500 por mês de ISS vai passar a pagar R$ 200. Pegar um prédio, por exemplo, vamos dar o exemplo de um prédio, um prédio antigo, e revitalizá-lo externamente e internamente. Com isso, você gera atratividade para aquele imóvel. Isso, a Prefeitura está dando uma isenção de IPTU por um prazo de 5 anos, é literalmente um cashback para a sua obra, e você ainda gera uma valorização do seu imóvel. Tem sido muito positivo para a região do Centro de Vitória, novas empresas, novos empregos, e isso dá movimentação no comércio aqui no centro.